E salve, gurizada, beleza? Voltamos aqui, mano, com mais Lost Eidolons, o mesmo lugar onde a gente parou, tá? Seguinte, só faltou a missão do Francisco, que é a próxima parte da história, então vambora. Sem perder tempo, quem tá chegando agora, mete aquele likezão e comenta, e compartilha o vídeo, se possível, tá? Pra gente ver se fura a bolha e faz mais view. Vambora. Conferir, ver o que tem aqui no diálogo branco. Pula, foda-se. Vamos lá, conversar. Been through? How could I throw it away? Besides, it's a good knife. Sorry to interrupt, but I don't think I'll be able to do anything with this. Huh? The blade's pretty badly damaged, and the handle's worn down, too. If I try to fix it as is, it'll just fall apart again the next time you try to use it. Not bad. I'm afraid so. If you really want to keep it, I'd have to replace both the blade and the handle. But if you replace both of them... Exactly. In any way you slice it, you need a new knife. Sorry, friend. Caramba! I have a few extras laying around. Take your pick. A adaga, coitado. All right. I guess it can't be helped. A adaga é muito importante pra ele. Shut up, Francisco. It's just... Now I have almost nothing left from Lynetta. I know it's silly, but... It kind of makes me sad, you know? Nah. Whatever. Just means it's time to make some new memories. That's all. Hey, Robert. It wouldn't happen to have anything you brought from Lynetta, would you? Hmm. What do you mean? Like some old weapons from our mercenary days or something. Well, I'm not sure. After we joined up, I think we replaced most of them with proper military equipment. The stuff we were using before wasn't exactly the best quality. I replaced my weapon weeks ago. Is that so? Why do you ask? Why do you ask? Oh, well. Francisco's been using the same dagger for a while now. Apparently it's all worn out. He seemed kind of upset about it. I thought I could find him another like it. Every time I think I have a handle on Francisco, he surprises me. I know what you mean. Well, maybe you should try asking Robin. I gave him a bow a while back. I'm fairly certain he still has it. Yeah? All right. Okay. Vamos lá. Conversar com o Robin. A gente vai ter que acabar comprando uma adaga nova pro Francisco, coitado. Pra ele poder... Não ficar sem uma adaga. Hey, Robin. Você ainda tem que usar a bow... Oh, isso? É um tempo que eu... A corda se despeitou. Eu tento fixar, mas não é a mesma. Ah, bem. Ela teve uma boa vida. Eu entendi. Eu estou usando uma nova agora, mas... Eu não consigo me dar para sair disso. Essa foi uma das primeiras coisas que o Robert me fez. Eu me senti especial. Mas o que traz isso? Se você está procurando uma nova bow, você deve comprar uma boa nova. E comprar uma também. E comprar uma também. Sim, sim. E não se torne grito. Seja feliz com o que você... Oh, cara. Ok. Vamos lá falar com o Leon agora. Vamos ver o que o grupo pensa. Nossas velhas adagas. Leon. Você lembra as adagas que nós todos comprasmos depois do nosso primeiro trabalho? Claro. Você ainda tem o seu, por alguma chance? Não. Eu a tirou depois que ela se rompe. Ela se rompe? Quando? Vamos ver aqui. Ah, quando nós saímos Laneta. Quando nós lutamos com os helhounds. O que foi? Até que eu pensava que ela saia. Eu achei que ela estava sejam feitos. E é um morrimento que eu saí aqui de vivo. Mas por quanto custa o preço foi, a batia durou durante um tempo. Esperamos. É só uma batia antiga. Não estaria sem ela. O que está acontecendo? Estou sentindo sentimental? Não eu. Francisco. Ele também. Eu acho que isso é realmente afastado ele. Ele ainda está usando isso? É verdadeiramente impressionante. Certo? Tudo o resto que nós tivemos desde o tempo já foi colocado até agora. Bom riddance. As armas são apenas as ferramentas. A luta com o que fazemos nos vidas à risco. Hum. Você está certo. Uma arma que te leva a passar na próxima luta é mais importante que o valor sentimental. Eu deveria saber melhor agora. Ei, você sabe que estará em Lyriar em um dia ou dois. Depois que nós ganhamos, nós deveríamos comprar um novo equipamento para celebrar. Sim. Eu gosto do som do... Ok. Ei. Sim, obrigado. Bom, galera. Não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais nada para fazer, meus queridos. Vamos vir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para fazer. Eu estou com 10 pontos aqui. Plano de treino. Não tem nada. 15. Pedir conselho. Bom, vamos embora. Vamos ir para Lyriar, que é o próximo local da história, né? Vamos lá. A Inquisidora. A Inquisidora é a Martelly, né? O que é isso, mano? O cara tem um golem ali, um zumbi. O cara tem um golem ali, um zumbi. O cara tem um golem ali? O cara tem um golem ali? O cara tem um golem ali? O que é isso? É verdade. Impressivo Caramba, mano A gente vai enfrentar inimigo novo aqui Eles já botaram coisas uma vez Ele não vai fazer o mesmo erro de novo Me adequa bem Nós não estamos aqui para falar A gente vai se sentir bem O Empire realmente é rotundo To the core I can smell the decay from here Makes me sick You trying to be poetic or something? I don't smell anything Don't listen to me I just need a drink to cleanse the old palate Seriously? Now? Sure, it's only the most important fight of our lives Why not get three sheets to the wind? Seriously? Just say you want to drink? I guess old people get nervous before battles too Ha! If that's the case, he's got the right idea Hey, Sir Gilbert! Wait for me! I guess we should have seen that one coming Albrecht? I smell it as well That... Rot Ah, os magos sentem uma podridão Ah, agora faz sentido Gilbert sentiu essa podridão Essa aura negra, né? Whatever it is It's coming from within the castle walls I've never felt anything like it Morin's handiwork, no doubt All the things he's done It makes me ill Eden? I will put an end to all this pain and suffering Today Yeah Let's finish this Ae, simbora Configurei tudo que tinha que configurar aqui Vambora Ah, the infamous Eden, I take it In the flesh They tell me you come from humble beginnings I must admit I'm surprised you rejected my offer You're about to experience a lot of surprises Oh, you stupid, arrogant boy Do you think I made that offer out of fear? Yeah, I do Then you are even more foolish than you look I just didn't want to get my hands dirty I had hoped you Benarian dogs might tear one another to shreds and save us the trouble Pity So, you could have crushed us at any time, huh? I see your ears aren't merely for decoration Go to hell You're just a bitter old man waiting his turn to die Eden Word of caution He may seem underwhelming, but don't forget Morin helped make the Empire what it is today I don't know the extent of his tactical prowess But I'll wager he's got a trick or two up his sleeve He doesn't look all that dangerous to me But I'll keep that in mind Savor this battle, boy It will be over before you know it Now let us begin Aí, vambora Deixa eu só checar aqui Leta Zep Tem personagens novos aqui Que provavelmente vão se juntar a nós Ou vão ser mortos, né? Nossa, essa vai ser uma baita batalha, mano Esse aqui é o Mago das Trevas Esse aqui é o Curandeiro Simbora Vamos lá Não suave Um, dois, três Já fica aqui Já fica aqui no matagal Esses caras vão vir pra cima Cara, deixa eu vir pra cima Sinceramente People who run their mouths die first Nossa, esse cara vai me flechar, não é possível Tá, fica aqui você Vem o Mago pra cá Vamos fazer uma batalha bem aqui Será que eu consigo silenciar o cara que tá do outro lado? Não dá Droga Vamos largar esse cara aqui É um maluco Onde eles vêm pra cá Nesse dia Eu vou fazer o que eu posso Nosso healer vem pra cá, pra trás Na real, vem o Robin Ok Robin, pra cá Pra meter flechada em quem aparecer aqui Outra de vista Mas não outra de mente Você vem pra cá, Lennard Eu espero que isso tenha ajudado Nosso healer vem pra cá, pra trás Tá tranquilo, mano Eu acho que a gente devia ter mais personagens corpo a corpo A gente tem só três Não sei Talvez na... A gente vai liberando outros Aí eu vou... Tiro distante É bom ele usar tiro distante no Robert e no Eden Que eles vão defender e não vão morrer Droga, pegou fogo Defendi O Robert é muito forte, cara O personagem mais forte do grupo é ele Depois é o Leon Que a gente mata os caras Quanto menos vida a gente tem O Leon eu não vou nem curar Eu vou deixar ele bem fraquinho Pro ataque dele dar mais dano Conseguimos O que esse cara vai fazer? Vai curar o guerreiro Eu tenho que tomar cuidado com aquele mago das trevas, galera Ele é um problema Você tem que tomar cuidado com aquele mago das trevas, cara Vem pra cá, velho Seguinte, velho A névoa do não sei o que vem pra cá Vai pegar nos três ali Estão presos ali Sim, senhor Vamos curar a nossa querida Maga aqui A nossa querida arqueira aqui Sabe uma coisa que eu acho que falta nesse game E eu posso estar errado Pode ser que acabe tendo mais pra frente Uma espécie de debuff Tipo Debuffs de fogo De água Vamos fazer chuva torrencial bem aqui Vai acabar pegando no Robert ali Pera aí Vai pegar no personagem do machado aqui Vamos vir pra cá pro lado Toma Eu acho que eu vou matar pelo menos ele Cadê o nosso O nosso Linard aqui Lady Marcelle Lady Marcelle Vamos a chuva torrencial bem aqui com ele Vai matar um e deixar os outros dois na merda Boa, destruímos o campo de batalha Campo de batalha nosso agora Luz torrencial aqui no cara Acabou O ruim é que o cara não tá molhado, né Meio que a gente destruiu o campo de batalha Mas o inimigo não tá molhado Posso vir pra cá com ela e matar o cara ali Vamos vir pra cá com o Robert Onda perfurante vai pegar em dois aqui A água Toma, magia Ainda molhou o chão, galera Aí sim, hein A destinação não importa É as pessoas que você está com Aqui nós vamos Vamos vir aqui Provocar esse maluco aqui dentro da névoa Esse cara vai morrer no próximo turno Se ele não andar Se ele não andar Eu não fazer nada Vamos rodar Ah, onde estamos indo de novo? Tanto que a Sarah está segura Esse todo mundo pode morrer Tá, eu acho que não tem problema Entrar na água aqui Na água Na lama, sinceramente Vou matar esse cara aqui Deixa só o mago das trevas lá atrás Ah, meu Deus do céu O cara bloqueou a galera A pior coisa que acontece É quando o inimigo bloqueia um ataque Aí ele ferra nosso game Explosão sagrada Vai morrer Ninguém mandou bloquear, cuzão Não vai gritar Mas deu bastante dano Foi bom No primeiro turno foi bom Ah lá, morreu um Deixou os outros dois na merda Ele vai curar o cavaleiro imperial Vai dar purificação Nossa, mas que cura ruim, hein, soldado Cura ruim, irmão Meu Deus, 22 de dano Em compensação O mago das trevas dos caras É muito foda Nossa senhora Detade da vida É isso que o Leon faz, galera Quando a gente deixa ele com pouca vida Golpe frenético Deu muito dano, mano Sai fora, jogo Parece que me falte Para disciplinar Esses filhos desentendidos Os filhos desentendidos Os filhos desentendidos O tempo está agora Cavalry, ataca suas flancas Puta merda Caramba Caramba O que é o range da cura da Marcelle Eu acho que esse é o range de cura dela Magia Purificação Dos restaurador É, ela tem um range de cura gigantesca Então eu vou mover ela pra cá Vou bater nesse cara aqui Com o personagem aqui Não vou critar, infelizmente Quase matei Vou curar ele com a lei de Marcelle Não vai ser a vida inteira 26, cara Não foi tanta vida assim Mas acho que a gente pode dar um Dar um estrago aqui Dar uns tiros nos caras Pra eles terem pouquíssima vida Na hora de lutar com a gente Esse cara aqui é healer Boa, Dahlia é o Po Esse cara aqui é healer Mago das trevas Beleza Robin vem pra cá Tem que finalizar os inimigos Não adianta Pra gente não finalizar os caras Eles atacam E a gente vai ter tipo Muito problema E tem cavalaria dos dois lados, né Tem esse problema também Vamos vir pra cá Pra esse lado aqui Inventário Poção de recuperação média Não vou nem bater Vamos usar um golpe provocador aqui Só pro sacerdote imperial Não poder curar ninguém Ou ele vai curar mesmo assim Não tenho ideia Francisco pôr de nível junto Seguinte O velho careca broxa Eu acho que a gente pode Ir mover pra cá Não sei se aqui tem água Aqui é planície Aqui não é água não Pronto Entendido O Linardi a gente move pra cá Ciclone Dá pra matar esse cara aqui Que legal, mano Boa, recuperamos a vantagem Recuperamos nossa vantagem Se eu caio May the light find use In my death Luz restauradora Vamos curar o Robert Deixar ele com a vida Funda A gente não sabe Quem vai atacar Ou se os inimigos da frente Vão avançar contra nós Sei lá Tamo bem Morreu o cara na névoa ali Eu não consegui Tanto longe Por gastar oportunidades Ataca no meio Eu sabia que eles iam atacar Não 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 Vou matar o leão O mago vai matar o leão Vou ter que voltar o turno Cara O mago deu vinte e pouco De dano nele Cara Deu vinte e seis De dano nele Velho Vinte e seis Não atacou o leão Atacou Ah Vai te fuder Jogo Não é possível Pera aí Não Não Injusto Nojento Pera aí Vamos ter que voltar Mano Ah não Ah não Ah Ah meu Deus do céu Sete O leão Foi o primeiro A atacar Tá Seguinte Matar esse cara Aqui com o leão Meu Deus do céu Vamos ter que voltar o turno Desgraça Bexiga Dá um tiro distante Aqui nesse merda Vambora Não tá ruim galera Não tá ruim não A gente só deu mole Vamos pular aqui Ahm Martial vem pra cá Hino de cura Vamos topar o Leon Tamo indo bem aqui Ahm Esse moleque aqui Eu acho que é melhor Você vir pra cá Já que os inimigos Vão ter que vir até nós Posso ir pra cima Com o Robert Ele vai apanhar muito Porque os caras Têm machado Não vale a pena Aqui em cima Nem adianta Vim pra cá também Senão a gente apanha Muito também Vamos mover o velho Pra cá Porque o velho Pode silenciar Os inimigos Graça divina Hino de cura Vamos curar o Eden Droga hein Se aquele mago Não tivesse irritado Tanto assim Eu não deveria Não precisaria Me preocupar Tá bom Tamo vivo Vim pra cá Defesa Linar Vim pra cá Pra gente flanquear Os caras Vamos ter que dar uma recuada Vamos pular o turno Dos inimigos Eu não consegui Ataca no meio Beleza Pulamos o turno Dos caras Eles atacaram o Robert Eles atacaram aqui Estamos tranquilos aqui Simples O velho careca A brocha Vem aqui Deixa eu ver aqui O mais forte o coração O mais forte o coração O mais forte o peda Posso dar golpe frenético Aqui Mas não vai matar Olha que desgraça Não sei qual que é a melhor opção Vamos vir pra cá Os caras não morrem Os magos daqui Eu vejo você Deixa eu pensar Ok Dá um tiro nesse cara aqui Nesse mago das trevas Um inimigo tem que morrer Vamos fazer Vai Krita Gritou Boa Matou Vamos lá Silenciar esse merda aqui Não vai atacar Não vai fazer nada Se fudeu Entendeu Vamos vir aqui Com a Marcelle Não Aqui ela tá muito Ela tá muito na frente Vamos deixar ela aqui mesmo Vamos curar ele Pronto Curamos ele Se você diz Se você diz Lembrando que os inimigos Precisam morrer Tá galera Troca de arma Vamos vir aqui Com a espada Se a gente não matar Os inimigos A gente se ferra A gente fica Com uma desvantagem Muito grande Alguém pode curar E tudo mais O Robert tem essa habilidade De água Que é essencialmente Boa Vamos vir aqui Vamos acertar os três Aqui Olha que foda Toma Molhamos os três ainda Eu acho que agora Com qualquer personagem Que a gente vem aqui E usa um raio ali E eu não tenho raio Olha que merda Eu acho que Ah o Brecht tem Pronto Vai morrer dois ali Vai morrer um do lado Morreu três Nossa Triple kill Galera Estamos indo bem Dá pra fazer alguma coisa aqui Ciclone Frente fria Dá pra fazer ciclone Nesse bicho aqui Nesse cara Eu vou botar meus magos Em cavalos Quando chegar mais pra frente O gameplay Não o Linardi O Linardi vai virar um battle mage Ele vai usar machado E tudo mais Mas Alguns personagens Vão simplesmente Lutar em cavalo Defende aqui Fica aqui Pronto Deu certo galera Acabamos com o Elis Interfação Isso reduz A movimentação do personagem Se não me engano Não, reduz o dano Beleza Tiro distante Ele sempre usa Um tiro distante O do machadão Vai dar muito dano Na gente Vai, ataca o velho Nossa, se ele tivesse usado Uma habilidade Mas ele só tem a habilidade De te dar dano Quando perde vida Deve ter sido mais cuidadoso A gente ter feito isso Irmão Morreu Otário Você arrependeu Cusão People who run their mouths Die first Eu não sei se eu preciso Bater nesse cara Sendo muito sincero Deixa eu ver os inimigos Aqui Tem um feiticeiro Aqui ainda Vou dar um tiro distante Nesse cara Aqui Ou só um tiro normal Posso dar um tiro normal Nesse cara aqui Não preciso fazer mais nada Aqui Aqui Não todos podem ser Fraqueza Matar aquele cara ali Eu ainda não preciso usar Nenhuma habilidade Pra me curar Com o velho Um plano sólido Sem dúvida Mas não sem dúvida Tacar um ciclone No arqueiro Pronto Esse cara tá morto Se ele atacar o velho Ele tá fudido Ou eu posso matar ele Com a Martiel Pronto Explosão sagrada Acabou Sempre bom colocar Sempre bom colocar Uma habilidade de dano Muito poderosa No mago E aí ele usa Uma vez só E acabou Vamos lá De novo galera Ah não Aqui só dá pra usar Golpe provocador Beleza Vai morrer Nossa senhora É muito dano Essa lança Que ele tá Lendária É tipo Muito forte Preciso atacar Com golpe provocador Droga Preciso dar golpe provocador Pra matar o cara Eu não gosto De usar Essas habilidades Que eu preciso Guardar Pra Gastar inimigo Pra finalizar Inimigo Prefiro não precisar Usar Essa habilidade Bom você fica Aqui no meio Não precisa Mais fazer nada Vem até aqui Você Cura o Eden E no próximo turno O inimigo Vai dar uma flechada Na gente A gente vai Revidar dano nele Ele vai morrer Mais rápido Ah ele andou Desgraçado É isso Vamos finalizar O inimigo Aqui Morreu nojento Não tem Não tem Não tem Eu espero que isso Ajuda A recuperação Pequena Vamos lá Poçãozinha Vamos começar A topar O HP Dos personagens Para as batalhas Ficarem Ficarem Mais fáceis Agora Vem Apenas 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 Não importa O que você está O que é necessário É um erro Deixe Eu Veo Com O Eu Acho que Eu nunca Vou topar A vida Do Leon Vou Sempre Deixar Ela Baixa Mais Baixa Do que As Outras Porque Desse Eu Vou Conseguir Cauxar Muito Dano A Destinação Não importa É Mas As pessoas Com Se Eu Não Topar Vida Deles Eu Vou Conseguir Dar Muito Mais Dano Neles Os inimigos Os Os us A Apenas bom até que eles saibam. Parece que eu te desestimado, mas ainda não estamos batidos! Estou feliz de que você esteja gostando das festividades. Agora é hora para o curso principal. Gustave, vá e bem-vindos nossos convidados. Gemido de morto-vivo. Que isso, mano! Eu entendo. Você pode fazer isso! Você pode fazer isso! Vou meter flecha de fogo nesse inimigo aqui. Porque é o que sobrou, galera! Vamos começar! Vamos começar! Bate aqui! Cara... Sendo sincero, 34 de vida não é o suficiente para morrer. É? Será que eu... Quem é mais perigoso ali, talvez? Será que é o do meio ou é o velho? Eu vou silenciar o Gustave, que é o malo de batalha. Não sei o que ele faz. Então eu prefiro silenciar ele, para não ter que lidar com ele me dando porrada. Vamos dar um tiro distante nessa arqueira aqui. Essa aleta, parece que ela é franca atiradora. A armadura que ela está usando ali parece de placa, que é essa daqui. Não, o caçador... Por que ela está com uma armadura de placa aqui? Estranho. Eu acho que é porque... Eu acho que é só porque equipou, né? O jogo deixou equipado, né? Ciclone vai finalizar a desgraçada. Pronto, lá se vai um. Se o seu sangue correto, mantenha sua cabeça calma. Eu vou aqui para o meio e vou fazer o seguinte. Vou bater nesse mago dele. Lembrando, galera, a agressividade é sempre melhor. A fé nunca me betraya. Por mais que às vezes pareça que não é, a agressividade é melhor. Sim, senhor. Acho que eu vou lá para cima agora e vou matar aquele cara, na moral. Graça radiante. Vou matar esse cara. Pronto, melhor assim. Diminuímos os números dos inimigos. Eu vou trazer a justiça a essa terra. Ahn, vamos a poção de magia. Elixir mágico. Pronto, próximo turno a gente vai tá... A gente vai tá ritando os cara com muito dano, mano. Elixir mágico médio, pronto. Nossa, eu tô até com medo de ver o que vai acontecer. Ué, o cara se curou? O cara se limpou do debuff, galera. Mano, ele se limpou do debuff. O... O Gustave se limpou do negócio. Ah, não acredito nisso. Nossa, defendeu. Boa, Leon. Cara, o Gustave se limpou. Ele tava com o debuff de science e saiu. Ele recuperou a vida e saiu do debuff. Caramba, mano. Tamo fodido, galera. Se eu derrubar, que a luz tenha uso na minha morte. Vamo vir aqui e vamo matar esse cara aqui, porque... Puta merda. Tamo sem especial. Aquele especial de matar, de dar mais dano quando o cara tá morrendo. Eu vou morrer se eu bater aqui nesse cara. Vamos provocar o chefão aqui. Ih, não dá, mano. Ah, droga. Eu tô meio que... Eu tô provocado aqui. Vamo matar esse cara aqui. Dá um dano nele, né? Aí a gente mata ele com o Leon. E limpa o... O Roberto debuff. Eu vou fazer o que eu posso. Hino de cura. Vamo lá. Topa a vida dele. Pula a animação. Animação de cura é chata. Beleza. Aqui nós vamos. O que é aquele cheiro? O Morin é um cara perverso, hein, galera? Gente ruim. Perverso. Golpe provocador no velho. Eita porra! Trocou! Trocou! Ele trocou de lugar! Então quando um tá perto do outro eles trocam de lugar, é? Olha que safado, velho. Ah, então eu vou bater no golem dele aqui. Vai gritar. Toma. Será que se eu matar ele, ele revive o bicho? Será que se eu matar esse bicho, esse bicho vai ser revivido, galera? Vamo lá. Não morreu, não. Não! Meu mestre. Ah, agora morreu. Caramba, matamos o bicho, mano. Armadura de pano endurecida. Caramba, mano. Filho da mãe. Olha os negócios que ele criou, galera. Nojento. Vai tomar explosão sagrada, filha da puta. Nossa, ele gritou. Mas que filho da mãe. Toda vez que eu uso essa explosão sagrada, eu me lembro do Cavaleiro Zodíaco. Explosão galáctica. Vai entender. Memória afetiva. Memória afetiva. Se curou, né? Safado. Vamo lá. Quem deve dar o golpe de misericórdia, galera? Vinte e sete. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vamo lá, Albert. Albert, é você, Albert. Finaliza o velho mago. Não morreu. Nem. 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 Não. Não. Não dessa forma. Eu vou tentar encontrar minha vida em um lugar como este. Não posso. Não vou. Ele fugiu Caramba, galera, e aí? Caramba, galera Caramba, galera Caramba, galera Caramba, galera Well, well, well Now we can finally get a look at that pretty face of yours Before you act rashly You should hear what I have to say My offer still stands A schemer right to the end It's kind of impressive I will admit I greatly underestimated you But I can give you a far grander title than High Commander Can you now? Of course There is a mantle I alone can bestow upon you Emperor Emperor? Me? Who better? Look at how far you've come Look at all you've accomplished Hmm Think carefully now Is Abramo or CEO so great a man To be owed your life on bent knee? Think of everything you could accomplish in his place One word from me and that power is yours And how's that work exactly? Last I checked, we already have an emperor His majesty has vested full power in me In the event of his absence by illness My words carry the full force of the law The emperor hasn't named an heir He's been waiting for a successor like you To perfect what he began Is that so? I'd be lying if I said I wasn't tempted Indeed In that case, let us Fortunately It's not up to me My shell I believe I made you a promise He's all yours It's been quite a while, Prime Minister This would be the first time we've met Since the appointment ceremony When I became an inquisitor An inquisitor? But then why would... I've been waiting for this moment For a long, long time I've come here to avenge the honor Of my younger brother, Adrian Imperial law states that murder Is a capital offense Yet Adrian's murderer walks free to this day Ah, yes I see now Such an abhorrent crime Must have but slit my watch I cannot imagine the heartbreak you've endured Please, on behalf of the Empire Accept my humblest apology I don't want your apology I want justice Yes, yes, of course His murderer shall be hunted down at once Will that alleviate your burden, my lady? Yes Yes, I think it just might Prime Minister Morin I sentence you to death What are you talking about? Wait, please I'll give you riches beyond your wildest dreams I'll give you anything Marcelle You don't have to do this by yourself If I can Let me help you Come now Be reasonable Please just tell me what you want You said your brother was killed, yes? I can bring him back to life I can grant you all Eternal life Wait, wait, no Caramba Thank you Esse cara era um necromante, galera Necromancia sempre teve muita controvérsia nos videogames Tipo É Ou o cara que é necromante é mau Ou o cara que é necromante é um Um cara muito poderoso Que a gente nem liga pra origem dele Tipo no Diablo 3 O necromante ele não é Não é um personagem evil Sabe? Ele não é mau Ele só é extremamente poderoso E a gente não tá nem aí pra ele Caramba Que episódio foda, galera Muito, muito foda No Dragon Age Quem Quem não Não sei se vocês já jogaram Dragon Age Quem jogou comenta Eles são Mortalitace, né? Eles têm uma Uma Um nome pra esse tipo de mago Que trabalha com cadáveres Mortalitace Eles cuidam de corpos E eles são pessoas muito reclusas no Dragon Age E é uma magia meio que proibida Mal vista Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Esse episódio foi bem legal Essa luta foi legal É... O Império tá usando tudo contra a gente Significa que eles estão desesperados Pra usar morto-vivo E jogar zumbi na gente Eles estão muito desesperados Obrigado por terem assistido Esse foi mais um episódio de Lost Adolons Eu tô adorando esse jogo Ele tá ficando bom A história desse jogo tá ficando Muito boa conforme a gente avança E esse tipo de RPG é bom, galera Tá faltando Tem muito diálogo Pouca cinematic Mas são muito bons, galera Obrigado por ter assistido Tchau